E a nova operação Heavy Metal chegou, e lembram do que eu disse que o primeiro dia definiria muito o rumo da temporada? Pois é, aconteceu tudo que não podia ter acontecido e a gente vai conversar um pouco melhor a respeito desse Day 1 de Season, a respeito do competitivo, passe de batalha e muito mais. Antes de qualquer coisa, só tenho que perdoar pela minha voz que eu tô meio rouco, então tá até difícil de falar, e comentar que nós já temos o vencedor do nosso sorteio de agosto, e caso ele não responda até quinta-feira à noite, iremos refazer o sorteio, então Henriquezão, fica de olho lá no sussurro da Twitch pra não perder esse prêmio, e claro, meus parabéns. E principalmente agradecer a todos vocês, porque no mês de agosto nós fechamos com meio milhão de visualizações aqui no canal. Sim, a gente conseguiu fazer um total de 500 mil visualizações nesse mês, e eu só tenho a agradecer a todos vocês por isso. Muito obrigado por terem consumido o conteúdo e fazerem esse sonho se tornar realidade, tá bom? Agora sim, bora pro vídeo. E como já era programado, nessa última terça-feira recebemos a Operação Heavy Metal, a mais nova temporada do Seed nos servidores, e a experiência foi completamente tenebrosa. A gente tá falando de um dia inteiro de erros de conexão, com o servidor Caine voltando quatro vezes pelo menos, com bug de paredes invisíveis pra algumas pessoas especiais, amuletos de ranking não sendo entregues, créditos R6 chegando horas depois de serem adquiridos e muito mais. Alguns problemas pequenos também que acontecem no dia 1 de temporada. Mas pra quem assistiu meu vídeo de primeiras impressões, lembra de eu ter falado que o primeiro dia, e a primeira semana de Season no geral, iria resumir muito quão boa seria ou não essa temporada. Só que pra ser sincero, eu não tava esperando que fosse tão feia a situação como foi. Pra quem perdeu nesse Day 1, simplesmente desde o momento em que a Season foi lançada às 11 horas da manhã no horário de Brasília, o servidor ficou offline praticamente o dia inteiro. Pra algumas pessoas, o servidor se manteve intacto o dia inteiro e essas pessoas conseguiram desfrutar bem da temporada. Já pra outras, durante o dia inteiro a galera jogou três ou quatro partidas e os pontos de ranking nem foram contabilizados, e essas pessoas ficaram o restante do dia inteiro tentando conectar num servidor que não tava colaborando. E pra algumas pessoas, como foi o meu caso, eu tive que reinstalar o jogo com seus 90 GB, pois o jogo não queria nem abrir. E assim, esse não é um vídeo pra atacar hate na Ubisoft ou apontar dedos ou coisa do tipo. É mais um desabafo na real com o estado atual do jogo. Mesmo após 31 temporadas, o jogo continua entregando um Day 1 todo desastroso, e isso soa de forma completamente inaceitável e desrespeitosa com a gente. Oito anos de temporadas lançadas e todas elas com problemas. Só que assim, ter um bug de passe de batalha não estando ativo, bug de credibilidade não sendo contabilizada ou coisas assim, até dá pra engolir. Mas uma situação onde o servidor fica off o dia inteirinho? Pô, a Ubisoft nem sequer postou algo a respeito da situação dos servidores. Eles só postaram um tweet lá quando caiu pela primeira vez, resolveram o problema e depois fingiram que nada mais aconteceu. Atualização. Hoje, 5 horas da manhã, o perfil do suporte confirmou que ainda está acontecendo problemas relacionados com o servidor, e disseram ainda estar investigando a situação. Então não temos novidades muito animadoras pra esse segundo dia de temporada. A única coisa que rolou foi uma notificaçãozinha de manutenção programada nos servidores às 9 e meia da noite, e mesmo após essa manutenção, o problema não foi resolvido. Eu tô gravando esse vídeo no finalzinho agora da noite de terça-feira, e 11 horas da noite, o servidor tá voltando pra algumas pessoas, e eu não sei como que vai ser hoje na quarta-feira, mas existem fortes chances do servidor continuar off e a gente perder mais um dia de gameplay. E pô, pra muita gente pode parecer ansiedade ou desespero, eu entendo, mas mesmo com a temporada tendo seus 3 meses de vida, entregar um day one de season dessa forma é completamente inaceitável. A gente tá falando de streamers que chegaram a bater mais de 50 mil pessoas assistindo a sua live, e até a categoria do seed que chegou perto dos 60 mil viewers na Twitch, e todos esses viewers assistindo streamers no menu tentando resolver problemas de conexão e vendo o que podiam fazer pra conseguir jogar. E novamente, isso no day one de temporada, o momento em que todo mundo tá de olho no game, que antigos jogadores voltam pra ver como que tá o game e matar a saudade, e todo mundo tem esse nível de experiência logo de cara, vocês já sabem qual vai ser o resultado, né? Desinstala novamente e adeus R6. Eu espero de verdade que o Ubisoft consiga consertar totalmente esse problema, apresente uma nota explicando o que de fato aconteceu, porque foi simplesmente desrespeitoso conosco tudo isso, e, claro, ativem aquele reforço de 50% de credibilidade bônus pra compensar como eles sempre fazem. Alright, listen. We're aware of the issues affecting connectivity in Rainbow Six Siege and are working towards resolving this ASAP. Keyword here, nine hours ago. Okay, great, they're working on it. Update! Thank you for your patience! We've resolved the issues with Rainbow Six Siege. Happy gaming! Só que nem de notícias ruins vive o ser humano, né? A Ubisoft postou uma nota adendo da Heavy Metal contendo algumas informações adicionais, como o fato que eles balancearam melhor algumas escopetas, como a SGCQB dos franceses, por exemplo, e corrigiram problemas como o bug da arma atirando infinitamente, que a gente passou a Dread Factor inteira sofrendo, resolveram o glitch de reload super rápido, problema de baixo FPS no PC e outras coisinhas menores. Então, de primeiro momento, parece ser uma temporada bem promissora, mas se acontecer o efeito Solar Rage aqui novamente, de a gente passar 40 dias seguidos com o servidor caindo todo dia, daí vai ser bem complicado ficar otimista com o Siege. Outra novidade legal é que dentro de uma semana, o competitivo do Siege estará de volta, com jogos já voltando amanhã, dia 1º de setembro com a Liga Sul-coreana, o Major de Atlanta começando hoje e terminando em novembro, e o BR-6 voltando dia 9 de setembro no próximo sábado. Além de que, claro, até o final desse Major de Atlanta em novembro, iremos descobrir finalmente onde vai acontecer o Sixth Invitation no Brasil, se vai ser em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, ou se vai rolar em algum outro lugar. E por fim, desculpa, mas eu vou ter que falar, o nível desse passe de batalha é bizarramente baixo. A gente tá falando de um passe com talvez 3 ou 4 sets de skins que realmente valem a pena. Além, claro, dos benefícios, como os 10% de desconto, os reforços de credibilidade, pontos de batalha, os créditos R6, mas dá pra contar nos dedos as skins que realmente valem a pena nesse passe de batalha. Inclusive, tem até uma skin de dragão na K1A do Vigil que é claramente inspirada no Valorante, que já falando dele, o Valorante ontem recebeu um novo ato por lá e o passe de batalha deles deram um baile de exemplo de boas skins que realmente fazem valer o dinheiro do jogador. Mas sendo sincero, eu não vou cobrar tanto isso, até porque as skins realmente bem trabalhadas geralmente vêm nos eventos sazonais, né? Mas enfim. Sem contar que além do nível de skins bem baixo, vale ressaltar que o passe de batalha não devolve ainda todos os 1.200 créditos R6 ao jogador por completá-lo. Além de que o Smoke recebeu mais um set de skins nessa temporada, completando 3 conjuntos de skins em um ano com 3 temporadas, a Demon Veil, a Brutal Swarm e agora essa. Tipo, legal as skins, bem trabalhadas, são lendárias e tudo mais, mas e a Clash? Maestro, operadores que nunca receberam nenhum grande destaque num passe de batalha. Será que eles não mereciam alguma skinzinha no lugar? Pô, e a falta de temática das skins me pega muito, viu? A temática desse passe é a cultura coreana, até por conta da Han, da nacionalidade dela e tudo mais. Mas o nome da temporada é Heavy Metal, e não tem nenhuma skin de Rock'n'Roll fazendo referência a isso. E pasmem, no passe anterior a gente teve 3 set de skins roqueiras que poderiam ser utilizadas nesse passe. No lugar tem um kit aleatório pro Bandit, um outro pra Nomad, coisas que parecem que chegam fora de ordem e bagunçadas, sabe? Tipo, o que ficar pronto primeiro é o que vai ser lançado. Eu volto a dizer, eu amo Seed, pra uma temporada que não parecia ser nada demais, como foi essa terceira temporada, eles conseguiram entregar uma parada bem legal na Heavy Metal. Mas se eles não cuidarem desses problemas de otimização e de servidor urgente, e não começar a recompensar o jogador com um passe de batalha decente, vai ser bem triste, viu, Dona Ubisoft? De qualquer forma, eu só queria compartilhar esse desabafo com vocês, e atualizar a galera que não jogou no Day One e não entendeu o que tava acontecendo. Comenta aí abaixo se você conseguiu jogar ontem, se você teve uma boa experiência ou não, e ainda mais se você acha que essa temporada ainda pode se salvar futuramente. Comenta aí abaixo que eu tô louco pra saber a sua opinião a respeito. Lembrando que ainda durante essa temporada em outubro, teremos evento de Halloween, balanceamentos pra Yana e pro Warden, e até o Reward que nos capachas da Frost, que não chegam agora, tá bom? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém, pegue um partilho com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal de sempre pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. E até aí Sane Ensese E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.